Música Meu quarto lembra da gente Linda ainda sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Pra acreditar foi meu erro Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Desse jeito, faz pena que lembro dela sempre que eu me digo Infelizmente meu sonho virou pesadelo Pra tá do lado é de verdade, de pós-amizade que eu conto no dedo E de janeiro, matando um leão por dia só que um ano inteiro Tua mensagem de bom dia eu deixei arquivado E não abro nem de madrugada, vi se dá atenção pro teu novo parceiro Até que eu tem clima no meu Coração tá bem, mas doeu Ela é bandida e me fez de refém Não quer voltar, engraçado nem eu Anota pra cada Mercedes-Benz Cortei a roupa que o rato roeu Mano, eu não vivo a Mercedes-Benz Nem sinto falta do que nós vivemos Enquanto lembra da gente Ainda já sinto seu cheiro Disseram nada é pra sempre Pra acreditar foi meu erro Vida mudou de repente E a questão não é ter dinheiro Coisa que só nós entende Eu penso nela o tempo inteiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente eu não quero mais viver Do lado de quem não valoriza Mano, hoje eu quero curtir a vida Vai ter quem soma, vai ter quem priva Vai ter quem some, também quem fica Correndo atrás do que me motiva Só um momento bom Com quem não tava junto não divida Sempre sabendo que o mundo gira Tava enxergando tudo de baixo Hoje é bem melhor daqui de cima Já não lembro mais da gente Também não sinto seu cheiro Já sei que nada é pra sempre Hoje aprendi com meu erro Tudo tá tão diferente Agora eu tenho dinheiro Não é todo mundo que entende Me colocando em primeiro Dificuldade pra dizer que ama Escrever sobre a vida é mais simples que viver Se nosso prazer só se encontra na cama Sinceramente hoje eu só quero viver Se inscrever sobre a vida 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 Se inscrever sobre a vida